Olá pessoal, estou aqui no FTF 2015, aqui com o Joseph, o Joseph vai mostrar para a gente aqui um controle de quatro motores, um controle pneumático, vou perguntar aqui para ele, como é o controle? Você está usando quatro motores? Sim, quatro. Então você está controlando com o motor? Sim, cada KB5 está conduzindo dois motores. Ele está controlando quatro motores independentes, cada dois com cada par ele está usando uma tower. E ele controla com o celular dele, um app, aí ele está movimentando a mão dele, ele está fazendo a bolinha, vindo aqui para o verdinho. Muito obrigado, Joseph. Você está bem-vindo, não tem problema. Obrigado. 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 Obrigado.